De uma forma errada, mas ele nos revelou aqui para todos nós aqui, né? Vamos falar, me revelou, mas ele nos revelou, revelou a todos nós. Então, sou você o instrumento para se empregar essa palavra. Aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Romanos 8, verso 31, cântico de vitória, Deus é por nós. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem os suscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos deputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, para que alguns dos irmãos que estão ouvindo no YouTube, outros que ouviram, às vezes tem dois, três que respondem amém apenas, porque é poucos que têm microfone liberado para abrir. A gente não libera o microfone para todos, irmãos, porque acontecer de... Muitos esqueciam sempre microfone aberto, é cachorro latindo, a pessoa conversando, então é natural, não por provocação, a pessoa acaba esquecendo o microfone aberto, então é limitado a poucos. Queridos irmãos e o YouTube não conseguem responder amém, mas respondam amém sempre nos nossos corações, e o encerramento da palavra, que a palavra amém, ou assim seja, né? E aqui, irmãos, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas reveladas por Deus, através do Espírito Santo, e sempre orientando os irmãos. Várias cartas aos irmãos de Roma, aos irmãos de Éfeso, né? Você falou licença, eram cidades que tinham, né? Aos irmãos de Corinto. É importante a gente esclarecer isso, porque tem muitos do nosso meio que não sabem, irmãos, a respeito de Corinto, aos irmãos de Gálatas, que era da cidade de Gálatas, aos irmãos de Colosso, que era a cidade de Colosso, os Colossenses, que era a cidade de Colosso, Tessalonicense. Então, eram as cartas que Deus revelou ao apóstolo Paulo a escrever a respeito daquele maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo, aqui esta carta aos irmãos de Roma, era a respeito exclusivamente das suas vidas eternas. a preocupação de Paulo era que eles não esquecessem que Deus revelava a Paulo na prisão onde estava, mas, mesmo assim, ele escrevia aos irmãos, tanto ali de Roma onde ele estava, aos irmãos de outras cidades, onde ele já tinha passado antes, anunciado o evangelho, e a preocupação de Paulo era para que eles mantivessem firmes na graça. E por que a palavra é pregada, irmãos, diariamente, aos cristãos, aqueles que querem ouvir a palavra? Ela vem para que o Senhor, através da sua palavra, nos fortaleça, nos anime, nos dê condições para nós nos mantermos firmes também, sem desanimar. porque as circunstâncias da vida, as lutas diárias, vão nos sufocando, vai sufocando a fé, a esperança, os problemas diários que temos, os problemas de enfermidades, problemas de ordem familiar, de ordem material, isso vai sufocando, nos trazendo traumas e problemas na vida. E a palavra vem para mostrar para nós que pode passar tudo aqui nessa vida. Mas a graça do Senhor Jesus não pode sair de dentro da tua vida. E esta carta de Paulo aos Romanos, ele fala aqui, irmãos, é bom esclarecer, irmandade, esse texto escrito em cima, Cântico de Vitória, Deus é por nós, irmãos, isso aqui é um texto escrito pelo, aquele que traduziu a Bíblia. Ele traduziu, ele colocou aqui para facilitar a leitura, mas ela não faz parte do texto bíblico, é apenas uma pequena interpretação, título colocado por ele. Paulo quando escreveu a carta, nós não sabemos que título que ele colocou na carta. Aos irmãos, ele até começou a carta que diremos, e aqui diz, o que diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, esta palavra, há momentos que Deus se usa na pregação da palavra para falar, às vezes, com alguns momentos nós trazemos para aquilo que nós estamos precisando também. Não podemos deixar de ter a fé de que o Senhor faz obras e faz milagres. Mas esta preocupação de Paulo aqui aos seus irmãos, ele estava dizendo, o que diremos, pois, estas coisas, a tudo isso que acontece conosco, a nossa vida cotidiana, a nossa vida espiritual, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo dizer aqui, irmã, irmão, é sobre a tua vida, sua salvação. Não há ninguém que é contra a tua salvação, ninguém pode tirar a salvação da tua vida. O inimigo não tem poder. Há pessoas que se preocupam diariamente, o inimigo vai me tirar o direito de entrar na vida eterna, o inimigo não tem poder de tirar a vida eterna da tua vida. E por isso que o Paulo escreve aos irmãos preocupados com eles. O que diremos, pois, a essas coisas, tudo o que vem acontecendo. Esse Deus, esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, que pediu para que seu filho amado Jesus viesse aqui morrer na cruz para salvar as nossas almas, esse grande Deus poderoso é por nós. Quem? Quem nesta vida? Quem nesse plano de terra que nós vivemos aqui será contra nós? O inimigo não é contra nós, não tem força. Não há condições dele lutar contra o Senhor. Saiba disso. Temos que ter essa certeza dentro de nós, irmãos. Aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, o diabo não tem poder sobre ele. Aqui é muito claro quem será contra nós. e ele continua, irmãos, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós para nós não, como nos não dará também com ele todas as coisas. Falando do poder de Deus, aquele que nem seu próprio filho poupou, ele nos amou, nos ofereceu a vida eterna e também ele te dará todas as condições para você também viver uma vida aqui de paz. os momentos que você tem vivido, os momentos de conflitos, problemas materiais, problemas espirituais, tudo isso pode ser resolvido por Deus. Havendo fé dentro de nós, a própria palavra de Deus diz, tudo é possível aquele que crê. Então, irmãos, o Senhor, todas as coisas ele pode, a tua necessidade que você está preocupada vindo aqui para ouvir a palavra, aqui que Deus vai falar comigo, eu vou ouvir, eu preciso de uma resposta de Deus, a resposta de Deus vai sair de dentro de você. Conforme a palavra entra, conforme a confiança de Deus entre nós, a fé, a certeza que nós servimos a um Deus que criou os céus a terra, que não poupou o seu filho para nos salvar, a partir deste momento entra em nós a voz de Deus, através do seu Espírito Santo e te conduz a caminhos maravilhosos, a pastos verdejantes. O Senhor nos conduz a pastos verdejantes. Irmã, saiba de uma coisa, o Senhor nunca te levará a momentos ruins da tua vida. Tudo de ruim que aconteceu na tua vida e de que acontece são obras do maligno aqui, que tomam muitas vezes pessoas para fazer mal a alguém, mas isso acontece também ao teu vizinho, mas às vezes há uma perseguição maior àquele que serve a Deus, porque ele evita entrar em determinados, aceitar certas coisas na vida, então aprovação maior, mas que o Senhor, teu Deus, está com você, mas o inimigo não entra, não tem poder sobre a tua vida. Aqui Paulo esclarece muito bem isso. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo preocupado sempre, irmãos, com a salvação daqueles irmãos. Não tinha como Paulo, de longe escrevendo carta, falar, eu profetizo para vocês que Deus vai entrar e vai abrir a porta de emprego para você aí, irmão, irmão de Gálatas, irmão de Roma, receba agora aí a benção de Deus, receba essa carta aí, entra com uma benção na tua casa, para abrir as portas. Não, irmãos, Paulo estava preocupado de trabalhar dentro do coração daqueles irmãos, para que eles mantivessem a chama acesa, a chama do evangelho de Jesus, para que eles pudessem ter a certeza de que as coisas materiais que eles precisam, tendo fé e sendo bom para suas vidas, o Senhor os concederá também. Mas a maior preocupação de Paulo é para que eles não perdessem a fé e a esperança no Senhor Jesus Cristo. Quem tentará acusação? Irmãos, quem acusa? Quem tentará acusação contra o discurso de Deus? É Deus que o justifica. Pode tentar acusar? Aqui ele fala, o inimigo, ele tenta acusar as pessoas, colocar na mente das pessoas, de cristãos, colocar na mente, olha, você não tem direito à salvação, você é um pecador, você errou, você fez isso, você não tem direito à vida eterna e começa a apontar, né, irmãos? Eu uso até de pessoas para apontar, mas aqui ele esclarece muito bem, a palavra de Deus esclarece, é o Senhor quem te justifica e a justificação de Deus, irmãos, não é através da boca de alguém, não é através da liberação de alguém, mas a justificação de Deus para o homem e para a mulher na terra vem através do Espírito Santo visitando a sua alma e diante de de toda a tua vida, de tudo que já aconteceu na tua trajetória que haja hoje no teu coração a justificação da tua vida para que você tenha irmã, não adianta nós todos os dias ficarmos pedindo as coisas para Deus e se nós não tivermos diariamente a certeza da vida eterna, essa é a maior certeza que o cristão tem que buscar todos os dias e ele fala quem os condenará pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós é Cristo quem morreu né quem os condenará ninguém condena irmãos o direito à eternidade o direito à salvação foi dada a Jesus naquele momento que ele morreu a cruz morreu na cruz ali ele deu Deus deu pra ele o direito de ser ali ó aquele que está o penhor do Espírito Santo ele colocou na terra o Espírito Santo pra falar eu vou voltar um dia pra buscar vocês qual é qual é o compromisso que eu faço eu vou deixar aqui na terra o meu Espírito Santo pra vocês terem a certeza de que eu voltarei pra vos buscar ninguém condena porque o único que morreu na cruz foi o Senhor Jesus a maior preocupação das pessoas irmãos é quando alguém chega e fala você é um pecador aponta o dedo e fala você não tem direito da vida eterna tem gente que assusta com isso fica preocupado com o que vão falar dele se vai ser condenado ou não vai o único que pode te justificar é o Senhor Jesus porque Deus lhe deu o direito no dia que ele morreu na cruz por amor da tua alma ele intercede por todos nós quem nos separará do amor de Cristo essa é uma grande preocupação irmãos das pessoas são as provações da vida que os afastam de Jesus é o medo será que vai acontecer isso será que não vai não te preocupe porque diz aqui quem nos separará do amor de Cristo e Paulo vai escrevendo para os irmãos e querida irmandade o que acontecia com aqueles irmãos lá de Roma nos anos dois mil nos anos dois mil não nos anos sessenta cinquenta sessenta vinte e trinta anos depois da morte de Cristo vinte e quarenta cinquenta depois da morte de Cristo o que acontecia com eles é o mesmo que acontece hoje somos o mesmo perfil de pessoas são seres humanos formados por Deus que tem os mesmos sentimentos as mesmas iras ódios né maldades pessoas boas pessoas que fazem o bem pessoas que amam tem todo tipo de sentimentos tristezas angústias tribulações tudo que eles passavam uma proporção diferente um momento diferente da história da humanidade mas hoje nós passamos as mesmas coisas é por isso que a palavra de Deus quando é revelada e essas cartas eram reveladas pelo Espírito Santo porque o senhor já sabia que aquilo que acontecia naquele exato momento lá no ano vinte e trinta quarenta cinquenta depois de Cristo estaria acontecendo no ano dois mil e vinte e três dois mil e vinte e cinco dois mil e trinta glória a Deus e hoje aqui no ano dois mil e vinte e três essa carta é pregada como se fosse hoje foi lida lá escrita como se fosse hoje como se tivesse escrita para essa irmandade que está ouvindo aqui como está escrito ó a tribulação o que vai te separar do amor de Cristo a tribulação a angústia a perseguição a fome a nudez o perigo ou a espada essa é a pergunta que esta palavra vem para essa querida irmandade hoje irmã a tribulação te separa de Cristo a tristeza a angústia a perseguição tem alguma coisa aí que te faz separar de Cristo a fome nudez a espada como está escrito pelo amor de ti somos entregues a morte todo dia fomos deputados como ovelhas para o matadouro é isso irmãos são sofrimentos cotidianos somos como ovelhas do matadouro é todo dia somos entregues aos sofrimentos a morte as provações as lutas cotidianas ao de repente até o pecado né que as pessoas o pecado está aí e somos entregues todos os dias essa luta ao desejo do mal do lobo de matar a ovelha nós somos entregues todo dia é isso mas aquele que tem o Espírito Santo no teu coração nada disso vai te acontecer porque o Senhor Jesus é aquele que te guarda é aquele que te protege e você entrou hoje pra ouvir esta palavra preocupado com tribulação aqui olha que Deus há de ler aqui ó você entrou preocupado aqui com tribulação angústia perseguição fome nudez perigo ou espada ou a morte tantas preocupações que você entrou aqui hoje mas esta palavra vem dizendo o que diremos pois a estas coisas Deus é por nós o que será contra nós nada disso vai tirar a tua salvação e a partir do momento que você tem a certeza da salvação na tua vida tudo vai começar a andar certo tudo vai começar a acontecer bem os teus filhos a tua casa porque o Espírito Santo começa a coordenar a tua vida não é alguém falando não é um profeta colocando a mão na tua cabeça não é alguém ligando pra você ah Deus mandou falar isso ou falar aquilo não é o Espírito Santo te guiando logo cedo pela manhã a deitar a noite na madrugada durante os dias coordenando a vida dos teus filhos guardando eles por onde quer que ando porque o Senhor está à direita do pai e ele que morreu na cruz pra salvar a tua alma glória ao nome santo do Senhor lá escrito por amor de ti somos entregues a morte todo dia fomos deputados como ovelhas para matar douro mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou irmã irmão mas a maioria que é grande maioria irmãs que estão ouvindo a pergunta pra você hoje quem te amou olha aqui o que ele fala todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou quem que te amou foi a tua mãe ou os teus pais o verdadeiro amor foi o Senhor Jesus que ele entregou a sua vida e morte de cruz quebrando tudo aquilo que já estava determinado que era a morte para o homem porque Moisés foi lá em Moisés foi criada a lei a partir do momento que foi criada a lei foi determinado que tais atitudes seriam pecado e esses pecados levariam a uma morte eterna a morte eterna olha a diferença morte eterna e vida eterna nenhum ser humano mais só os perfeitos que entrariam na glória de Deus e o Senhor Jesus veio e resgatou e quebrou rasgou o véu de cima embaixo do templo e quebrou a lei e colocou o domínio na graça do filho dele de Deus Jesus o teu salvador é ele é a nova aliança com a humanidade acabou-se o velho testamento acabou-se a morte acabou-se o olho por olho o dente por dente acabou-se a vontade de destruir os inimigos a partir do momento que Cristo morre na cruz ele tem domínio irmãos o diabo tentou atrapalhar quando Jesus lá no deserto ele foi levado pelo Satanás Satanás o chamou não foi levado vamos lá obrigado não ele fez ofertas ao inimigo porque o diabo sabia que ele precisava interromper o plano de Deus e o plano de Deus consistia em Jesus morrer na cruz pra que naquele momento o domínio total sobre a vida e sobre a morte estaria nas mãos do mestre Jesus então o diabo tentou interromper oferecendo os reinos da terra mas o senhor Jesus é inabalável não é é incorruptível como diz a palavra de todas as formas da corrupção da carne que não tem e nem de aceitar ofertas e ele rejeitou tudo aquilo e mandou pra trás de mim Satanás e quando o inimigo já sabia que o plano de Deus era infalível que naquele momento ele resgataria o poder sobre a humanidade sobre a salvação das almas e naquele exato momento de a cruz que ele entregou a sua vida foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra e é este amado Jesus que diz pra você nesta manhã o que diremos pois a todas estas coisas que acontecem na tua vida se Deus é por nós ninguém será contra nós irmãos não é inimigo irmã não se preocupe o importante na tua vida é a salvação da tua alma as demais coisas o senhor acrescentará diariamente conforme a tua necessidade as tuas preocupações são tão fortes da tua vida com teus filhos com a tua casa que tem abalado a tua fé para com Deus você não consegue permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua vida porque dia e noite dia e noite pensando nos mesmos problemas mas hoje confia que não é tribulação não é angústia não é perseguição nem a fome nem a nudez nem o perigo nem a espada nada te separará do amor de Cristo entrega nas mãos do senhor ele vai resolvendo todos os dias que haja fé no teu coração esperança somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem a potestades nem os principados nem o presente nem o por vir nada é ver irmãos ele vai citando olha a sabedoria de onde vem isso aqui de Paulo inspiração do Espírito Santo nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus Paulo pega tudo ele junta tudo olha nem a morte nem a vida olha ele vai juntando tudo as principais né forças entidades junta tudo nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir olha nem o presente nem o por vir nem o futuro irmãos Paulo pega tudo olha isso vai ouvindo nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e isso é pra você ouvir esta palavra e ter a certeza dentro do teu coração não é teu esposo não é tua esposa não é filho não é teu patrão não é teu chefe não é ninguém não é irmã do teu lado da igreja não é teu vizinho nada não é a prova não é a luta não é tribulação não é angústia não é espada não é a morte não é a vida não é potestades nem os anjos nem o presente nem o por vir nem as lembranças do passado que vão te afastar do amor de Jesus que entregou ali a sua vida na morte de cruz pra salvar a tua alma irmãos a única forma daquele que crê em Jesus deixar de ter a vida eterna ele é passar a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus que é sobre o Cristo amado o Espírito Santo de Deus está aqui na terra é passar a blasfemar contra o Espírito Santo quem que é o Espírito Santo é representante de quem de Cristo e de Deus então a nossa possibilidade é de afastar-se do Espírito Santo de nós negar a morte da cruz aí então nos restará a morte eterna mas para aquele que ouve a palavra de Deus e que confia que o Senhor Jesus é o teu salvador que ele morreu na cruz pra salvar a tua alma pra te dar uma vida eterna em glória lá no seu reino porque até então irmãos nós não teríamos direito da eternidade porque foi perdida por Adão e Eva mas o Senhor fez muito melhor além de reconstruir esta aliança esta ligação novamente com o homem o Senhor não mais preparou um lugarzinho não o Senhor falou eu vou lá porque o reino meu já está preparado vocês vão morar comigo não é no lugar separado como Adão e Eva lá no paraíso Deus lá Adão e Eva lá no outro lado não tinha contato falava ouvia a voz não ele falou eu subo ao pai e vou dizer pra vocês eu não tô indo preparar a morada mas a vossa morada está preparada desde a fundação do céu da terra de todos os reinos vocês morarão comigo na minha glória essa é a preocupação do apóstolo Paulo irmãos por isso que ele fala o cântico de vitória Deus é por nós esta palavra ela vem pra te lembrar que Deus é por você e o senhor deixou o seu filho amado sofrer pra resgatar tua alma então não se preocupe sirva teu Deus ame Jesus você amando Jesus irmã o diabo não vai te tomar ele não vai entrar na tua casa ele não vai tomar a tua salvação teu direito de salvação porque é determinação de Deus ele não tem poder sobre aquele que tem o Espírito Santo o apóstolo João irmãos aqui não era Paulo mas João fala lá numa de suas epístolas fala aquele que tem o Espírito Santo maligno não tem poder sobre ele e por que tanta preocupação assim irmãos a gente vê irmãos preocupados diariamente que o diabo tá aqui o diabo tá lá o diabo o diabo o diabo fica preocupado achando que o diabo tá no fogão porque o fogão para funcionar é o diabo o carro não pegou é o diabo e ah eu furou o pneu o diabo passei no buraco o inimigo colocou um buraco na minha frente pra me passar e ficar nervoso uma pessoa vira a cara pra você ah o inimigo tomou aquela pessoa coloca o diabo em coisas cotidianas essas coisas cotidianas sucedem ao justo ao injusto sucedem a toda humanidade mas a preocupação do inimigo é criar situações hoje o inimigo não tá na espada irmãos o inimigo não vai aparecer pra você com cara feia não com chifre só você corre dele o inimigo tá criando situações pra que a humanidade passe a desacreditar em Jesus como salvador esvaziando os corações pra que possam perder a fé pra que possam venham a desacreditar que Jesus morreu na cruz pra salvar a humanidade da morte eterna então Paulo se preocupa com esses irmãos de Roma e hoje a palavra veio porque Deus revelou a mim essa palavra porque o senhor queria e tá preocupado com alguns que estão vindo a respeito da tua salvação tua vida está te abalando e você tem perdendo a fé a esperança a força choro lamentações e ele fala tudo aquilo que nós passamos hoje as perseguições tribulações angústias fome nudez perigo espada tá tudo ligado a nossa vida cotidiana a fome a vida material a nudez a vida material a espada o medo da morte tudo isso tribulação estão ligadas ao nosso estado de espírito angústia também está ligada aos sofrimentos da alma as angústias as circunstâncias que nós sofremos mas nada disso vai te separar do amor de Jesus ouça esta palavra o cântico de vitória na tua vida hoje é pra dizer pra você pode cantar vitória o senhor Jesus está desta do pai intercedendo em favor da tua vida esta é a palavra Deus seja louvado amém glória a Deus vamos agradecer a Deus em oração você quer agradecer irmã Elinay agradeço sim glória a Deus vamos agradecer a Deus em oração em nome do senhor Jesus amém 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 amém